Boa noite, pessoal. Hoje é sábado, dia 4 de maio, e infelizmente eu não vou me apresentar ao vivo no canal hoje. Estou com compromissos pessoais. Amanhã também eu não posso. Mas eu não quero perder uma apresentação semanal. E a live será num horário diferente. Será na segunda-feira, às 22 horas. Muitos não poderão assistir, mas ela vai ficar numerada e gravada. E se acaso vocês já se prepararam para assistir um programa hoje à noite, sugiro, como sempre, abrir um vinho, o drink que você mais gosta, e procurar músicas boas ao longo das diversas lives que já ocorreram e que estão disponíveis no canal para vocês. Sinto muito por hoje à noite, mas toda semana tem live. É só quando eu não posso mesmo, pessoal. Tá bom? E quem puder quiser acompanhar, segunda-feira próxima, 22 horas, estarei tocando ao vivo. Um beijo para vocês e um excelente final de semana.